A apresentação ainda estava na metade. Até que entre uma música e outra, a live é encerrada. Vamos encerrar. Vamos encerrar a live. Gente, obrigado a todo mundo aí. Tamo junto. Segundo a fiscalização de Aparecida de Goiânia, a live do cantor Felipe Ferraz foi encerrada porque o local onde a apresentação aconteceu estava interditado e impedido de realizar eventos que também continuam proibidos no município. As 130 pessoas que estavam no espaço, entre músicos e convidados, foram multadas em R$ 111,00 cada uma por falta de uso de máscara. O local foi autuado por ter descumprido uma interdição, isto é, ele já estava interditado e fez o descumprimento da interdição, lavrou-se o alto, realizou-se o alto individual para cada pessoa que estava ali sem fazer o uso devido da máscara. O cantor se justificou. Quero só dizer pro pessoal que eu não estava sabendo de nada que estava interditado e não tinha 130 pessoas lá, tinha no máximo umas 40, 45 pessoas com a gente lá, graças ao pessoal da equipe, e a nossa equipe eram umas 15 pessoas e tinha mais ou menos uns 30 patrocinadores da nossa live. Já na capital, Goiânia, os bares e restaurantes puderam voltar a funcionar neste fim de semana. A reabertura foi antecipada porque os índices de contágio e ocupação de UTIs caíram nos últimos dias. Mas a autorização de funcionamento tem regras de horário e distanciamento. Logo no primeiro dia de fiscalização, foram 13 denúncias de descumprimento das regras. Uma boate e duas distribuidoras de bebidas foram interditadas. 33 pessoas foram multadas por estarem sem máscara. Felipe Ferraz lamentou a interrupção da live e pediu desculpas pela confusão. Eu fiquei muito triste, cara, com isso, porque eu trabalhei muito para que acontecesse essa live. Eu trabalhei com muito carinho e a gente fez uma estrutura impecável. Eu falo mal de mim, mas quer me pegar de novo. Eu falo mal de mim, mas quer me pegar de novo.